E hoje chegou lá no servidor de teste o card de escorpião despertado, então vamos conferir nessa gameplay do que que ele é capaz dos vários benefícios que ele vai ter com o seu despertado armadura. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Neme de Sanctuary Awakening, então o Kax postou aqui no seu canal, beleza? Vou deixar aí o vídeo dele no comentário fixado pra quem quiser dar uma conferida também, e eu já peguei o que que ele apresentou na tela para traduzir pra vocês, tá certo? No caso aqui, o Kax, ele não mostrou todos os textos que eu gostaria de verificar, então vai ficar coisa pendente ainda, mas deu pra perceber bastante coisas do Cardia, mas na quarta-feira de semana que vem ele deve ser lançado lá no servidor chinês. E aí eu faço aquela gameplay, então aqui vai ser mais um primeiro contato da gente ver do que que ele será capaz também. Então aqui ele pegando as peças do Cardia, deixa eu só dar aquela acelerada aqui. Então ele aqui vai mostrar as ativações da armadura, né? Então o diadema dele vai dar 150 de ataque físico, que é o capacete, o peitoral 150 DPV, a ombreira 3% de resistência a efeito, o saiote 3% de acerto crítico, agora não sei se é efeito crítico ou outro atributo do lado crítico, porque ficou traduzido como acerto crítico, tá? Mas eu acho que é efeito, se eu fosse chutar, é grevas 20 de velocidade e ele também vai ter 5% de roubo de vida, destaque para esses três últimos, né? O saiote, a grevas e o bracelete, sendo bônus muito, muito interessante aí para o nosso Cardia também. Então até mesmo nos duelos sagrados ele vai ter aí a recuperação de vida, já que nos duelos sagrados só quem tem roubo de vida é quem tem algum efeito passivamente ou com algum atributo do despertar da armadura, né? Então para a galera que gosta de jogar nos duelos sagrados vai ser uma boa. Referente a bônus de pavilhão ele dá 220 de ataque físico e 12 pontos de perfuração de defesa física, aumentando aí o dano da galera, tá? Referente a habilidade dele despertada, infelizmente não tem muita coisa aqui do que foi traduzido, porque essa parte aqui do texto é praticamente o que ele já tem hoje, né? Que você vai enchendo a barrinha de centelha e a barrinha de magma e vai ganhando resistência a dano e também vai ganhando velocidade. Essa primeira parte está idêntica como vocês podem ver. Agora, a segunda parte dele ficou muito estranha. O que ele vai ter? Cardia ganha dois tipos de energia no início da rodada, 30 pontos. Ele vai encher a barrinha dele que a centelha que era amarela virou azul, beleza? Não sei por que fez isso, inclusive achava a amarela muito mais interessante. Ele vai ganhar passivamente. Isso faz com que ele enche a barra mais facilmente, ainda mais se depender do inimigo, devido que o Cardia foi controlado. Ah, meu DPS principal foi controlado e aí não conseguiu causar dano para encher a barra do Cardia. Então ele vai encher passivamente assim também. E ele encher as duas barras, ele vai aumentar tanto a sua velocidade quanto também vai aumentar a sua resistência a dano, ok? Então isso aí é uma coisa positiva de aceleração para ele. Depois que o coração ardente for acionado, Cardia ainda poderá coletar energia para obter melhorias de atributo. Aqui fala que ele ainda poderá encher as duas barras, mas ele ativa apenas um caminho, tá? Então lá naquele vídeo de gameplay revelação, mostrava ele somente utilizando a build magma, mas a build centelha, mesmo com a cor azul, ainda está ativa. Se você encher a barra azul primeiro, ele vai ativar a centelha, beleza? Outra coisa aqui também que fala que ele vai ganhar efeitos acionais. E esses efeitos acionais que bugou, não é apresentado. O cacto, ele não mostra o texto das outras habilidades em gameplay para ver se tem alguma informação extra. E o que eu consegui perceber que já havíamos percebido no vídeo revelação dele. Alvos selecionados sofreram dano adicional, eu acho que é dano do sangramento. E ele também vai ganhar uma espécie de escudo, uma sobrevida adicional, além do uso, antes de ativar os últimos ataques dele, né? Então para a Remaker ele tem dois antifalecimentos, podemos dizer assim, tem esse primeiro que vai ativar o escudo dele e depois tem o ataque final que ele vai ativar também. Então deixa eu aumentar a velocidade, beleza? Aqui ele não vai falar mais nada. Então vamos chegar aqui na gameplay. Então ok, aqui ele está com o timezinho de Kiki, ele faz alguns testes, ele faz alguns testes aqui com... Olha lá, tá vendo? Ele já inicia a luta já com barra preenchida, então ele já tem aumento de velocidade, ele tem aumento de ataque também. Lembra que eu falei? Ah, ele tem um aumento de ataque, o ataque parou de aumentar. E depois do comentário fixado eu falei, pode ser a Quimera, mas por que parou de aumentar o ataque dele? Né, para quem deu aí o comentário fixado aqui, ele não está com Quimera e está ali com um bônus de ataque. Então ele vai ter um aumento de dano, não dá para saber o tanto de aumento de dano que ele vai ter, beleza? Mas já está aqui o bônus de ataque que ele tem, beleza? E a velocidade devido da barra azul dele, tá certo? E aqui são as resistências a dano, se eu não me engano, referente a barra vermelha dele preenchida. Vou ver aqui um pouquinho da sua gameplay. Então ele atacou aqui, encheu bastante da barra vermelha, porque foi ataque físico, ok? E aqui ele colocou aqui as suas agulhas nos inimigos, o alvo principal toma mais agulha. Aí vai iniciar a rodada 2, ele enche 30 pontos de barra, tanto azul quanto vermelha. E aí ele inteirou aí a barra vermelha inteira, ativou a build do Magma, né? Então ele vai usar a build de sangramento. E ele ainda está com a build aqui, ó, aumentou a azul, aumentando a sua velocidade também. Então isso com o Kiki é muito mais rápido que ele, ele não passou do Kiki, mas ele aumentou a sua velocidade também, beleza? Então está aqui os bônus, né? Que ele tem, olha lá, ele já está com 120 de velocidade a mais também. Aqui é o teto, né? De dano que ele vai ter, porque... Não, o teto de dano que ele vai ter não, não, porque ele aumentou. Então ele atacou ali, ó, o inimigo. E não causou nenhum dano aqui, né? Aí ele causou sangramento em área. Ele está tendo roubo de vida, né? Por causa do seu brasileiro, se não me engano. E ele encheu mais um pouquinho a barra azul, né? Que sentei ele e ganhou mais um buff de dano também. Aí ele mostrou ali o bônus que ele ficou. Deixa eu até rever aqui de novo. Então ele já foi aqui para 1500 de ataque, tá vendo? Então ele está aumentando o seu dano constantemente, né? A velocidade, ele ainda não chegou no teto, mas ele já chegou no teto de resistência a dano. Tá certo? Então o ataque dele vai aumentando aí, deixando ele um personagem mais perigoso. Ah, ele parece que ele causou mais dano nesse inimigo aqui, ó. Deixa eu até rever aqui novamente. Deixa eu colocar aqui e diminuir a velocidade. Então ele causou 53 mil em todo mundo. Olha lá, ele causou mais 24 mil. Esse dano adicional, eu não sei se ele é contabilizado devido à quantidade de agulhas ou é a quantidade desse sangramento, né? Esse aí é uma informação que não foi explicado no texto, né? Mas é um dano adicional que ele vai ter conforme as marcas. Deixa eu ver. Ah, não. É o sangramento, porque o sangramento está batendo aqui 24 mil. Então ele estoura o sangramento no inimigo também. E aqui ele já encheu a velocidade dele no máximo, né? Que é mais 200 de velocidade. Então ele ainda continua enchendo as duas barras. Mas o primeiro caminho que ele encheu primeiro, né? Nossa, ficou redundante isso. Primeiro caminho que ele encheu primeiro. Então a primeira barrinha que ele encheu primeiro, ficou redundante mesmo. Vai ficar a sua skill definitiva, né? Ele não muda. Depois ele não tem como ativar a centelha aqui. E ele continua aumentando o ataque, né? Rodada 4, 4 buffs de ataque. Aqui ele mostra o ataque básico dele também, né? Que aí ele também estoura o sangramento. Lá 140 mil ou ele causa um dano adicional conforme a quantidade de agulhas aqui, ó. Porque o sangramento é 24 mil, né? Ele causa um dano adicional conforme a quantidade de agulhas. Então ele ficou com o ataque básico forte também. Como a gente pode perceber aqui. E ele ficou com o bônus 5. O dano dele só vai aumentando. Então, para lutas longas, ele pode ser uma unidade agora mais perigosa, né? Para usar aí a build centelha numa estratégia mais lenta, né? Aqui ele vai usar o teste do revive, tá? Que ele vai fazer aqui. E depois ele vai mostrar a centelha. Quando o ataque ali, né? Que ele ativou aí a build magma. Vamos lá. Aqui ele está explicando alguma coisa. Aqui, ó. Ele já passou do guilt por causa do bônus de velocidade que ele tem aqui. Beleza. Então atacou. E agora ele vai sacrificar ele, ó. E na hora que ele sacrifica, aí ele vai ativar o seu escudo. Tá vendo, então? E ele não ativou os seus ataques passivos. Então vai ter que eliminar o card duas vezes. Isso aí é interessante, né? Ainda mais, ela subiu a velocidade dele novamente. Passou do yoga. Então nesse aspecto aqui, até que eu curti. Aí o guilt entrou em tempo de espera ali também, né? E o roubo de vida. Ele vai ganhando roubo de vida na medida que vai estourando o sangramento dele também. Então atacou ali os inimigos. Beleza. O guilt vai agora fazer ele falecer. E agora sim, ele ativou o seu ataque final. E ali, como vocês puderam ver, o ataque final dele ficou ainda mais forte, né? Porque ele tá estourando o dano extra, né? Olha lá, ele tá causando o dano extra no inimigo também. Esse ataque final que é bem forte. E é muito bom, porque a gente às vezes utiliza a build vermelha do nosso amigo Cardia. E ele não ganha velocidade. Porque a gente colocou um tanto de ataque físico pra ele ativar a build vermelha dele. E aí ele não ganha velocidade. Velocidade de velocidade é importante. E caso ele seja eliminado bem no início da rodada, ele pode usar mais vezes esses últimos ataques finais, né? Que ele fica dando esses ataques finais até encerrar a rodada. Então aqui ele vai usar a build de centelha. Então ali, ó. Já encheu aqui a barra azul dele, né? Com o yoga e o guilt atacando também. Ele ainda continua recebendo bônus de ataque de boas, independente da build que ele tá. E aí, o que vocês estão achando do Cardia? O que vocês estão achando do Cardia? Eu estou achando razoável, tá? Até o momento eu estou achando razoável. Mas a gente vai pras considerações finais. Ativou o escudo dele antes dele ativar a... Encher a barra inteira, beleza? Então esse escudo, aparentemente, vai ser já ativamente passivo desde o início da luta. Não precisa encher nenhuma barrinha pra ele ter esse revive extra. Parece que é 20%. 20, 25%. 20% a 30% que ele deve ter de escudo. Como se fosse um dente de dragão embutido nele. Vamos falar assim que fica melhor. Ele encheu agora a build de centelha. Como vocês podem ver aqui. E ele também encheu a build vermelha. Então, só que como ele tá na centelha, ele ainda vai ficar com a resistência de dano da vermelha também. Então, daquela mesma forma que eu falei pra vocês. Às vezes a gente usa a build de centelha dele. Só campos de personagem de ataque cósmico. Não tem ninguém de ataque físico, além do próprio card. E aí ele perde aquela resistência a dano. Agora não. Ele vai ter a velocidade máxima dele. E ele vai ter também a sua resistência a dano máximo que ele tem nas suas duas builds, né? Quer mostrar aqui pra vocês? Que aqui ele vai conseguir ter cada 1% do PV perdido. O calor aumenta em 1. Cada ponto de calor dourado aumenta a velocidade em 2. Até um máximo de 200 pontos. Cada ponto de calor escarlate aumentará a redução de dano em 2%. Aumentando em 20%. Então, ele vai ter redução de dano de 20%. Um quinto de dano ele vai anular ao receber. E vai ter mais 200 de velocidade base. Então, ele vai ter aqui, matematicamente falando, pegando aqui a sua velocidade, 2, 4, 8, mais 20 das suas grevas, mais 200 da sua build magma. Ele vai ter uma velocidade de 468, se tornando um personagem tão rápido quanto uma Sasha aproximadamente, né? Acho que é Sasha, né? Deixa eu ver aqui a Sasha. É 4, 6, 1? 4, 5, 6. Ele vai ser mais rápido que a Sasha, mas isso lá talvez na rodada 2, na rodada 3, que ele vai ter, porque você ainda tem que encher a barrinha dele. Mas lembrando que ele já enche aí 30 pontos na roda da 1. Então, na roda da 1, ele vai ficar com mais 60. Então, ele vai ficar com 2. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Olha, na roda da 1, ele ganha bastante de velocidade, né? Cadê o card aqui? Ó. Na roda da 1, o tanto de velocidade que ele vai ter é 2, 4, 8, mais 20, mais 60. 328. Quase uma velocidade S. Na rodada 2, mais 60. Isso mesmo, ó. 2, 4, 8, mais 20, mais 60. Na rodada 2, mais 388 base. Né? Então, tá ficando interessante aqui em questão de speed. Beleza? Só que vamos só terminar de ver aqui o restante da luta do Cax, que ele já está finalizando aqui também, que vocês nem viram ainda sem ter ele em ação. Então, sem ter ele em ação, mudou alguma coisa? Eu não sei. Se ele vai ter dano adicional conforme tem aqui a marca da agulha no inimigo, né? Mas eu sei que ele tem um dano adicional conforme o passar das rodadas. Então, lembra daquele card dando hit kill na roda da 1? Em todo mundo? Do Dante? Para quem não viu, né? Dá uma conferida aí na internet que tem vídeo aí de hack do Dante dando aí kill em todo mundo. Vai ficar ainda mais perigoso, porém, a longo prazo, né? Uma rodada 3, uma rodada 2, 3, ele vai estar muito mais propício a dar muito mais hit kill e um de energia, uma kill, um de energia, uma kill, um de energia, uma kill. No geral, né? Aparentemente, ele não chama muita atenção porque a gameplay dele é praticamente a mesma. Ele deu ataque básico e deu dano extra também. Ele não volta no guilt, né? Ele vai ali no outro. Aparentemente, a build dele é a mesma. Isso perde um pouquinho da graça? Perde um pouquinho da graça. Porém, ele vai lembrar muito o CR que a gente viu aí que não mudou muita coisa. Mas que ficou interessante é o do nosso, por exemplo, cadê aqui o Milo Divino? Cadê o Milo Divino aqui? O Milo Divino, ele não mudou a gameplay dele, tá a mesma coisa, mas ele aumentou muito mais dano. Fica ali aplicando sangramento, vai ganhando ali seus ataques extras lá e a sua sobrevivência extra também. E ele ficou um personagem relativamente interessante, principalmente por regenerar e ganhar energia também. E ele vai ter o Hadamanks também quando ele entrou. Ele teve um tempo de esperar mais, mas ficou causando muito mais dano, saca? Outro personagem que a gente teve aí, o Ayori, que muitos jogadores não gostam dele, mas até que eu gosto. Também teve muito aumento de dano com seu desperta da armadura. E é isso que o Kaja vai ter. Aumento de dano, se a luta ficar prolongando, quanto mais prolonga, mais ele vai ficar perigoso na luta. Isso aí é legal. Ele já vai ter um aumento de dano já na rodada 1, porque ele ganha já no início da luta aumento de dano, aumento de velocidade e aumento de redução de dano, já que ele já começa com as barras preenchidas também. Isso só vai deixando ele mais perigoso conforme as rodadas vão passando. Aquele combinho de fazer ele ativar a centelha na roda da 1 e fazer com que ele fique super perigoso na roda da 1. Pode funcionar. Vai ficar um pouco melhor, porque ele vai ter um aumento de dano, como eu disse para vocês. Ainda não temos os multiplicadores, como vocês puderam ver na gameplay do Kax. Ele não abriu a skill dele, skill 1, skill 2, skill 4, para que eu pudesse traduzir aqui para vocês. Eu tive que ver mesmo visualmente o que está sendo aplicado aqui no card. Mas assim que for apresentado ele lá no servidor chinês, que talvez eu não traga outro vídeo para ele essa semana, para não ficar vários vídeos do card, aí eu vou esperar no servidor chinês. Mas eu gostei. No geral, eu gostei. Vamos ver o tão mais perigoso que ele vai ser. Ele vai ter um problema ainda de ser meio papel, mesmo que ele enche aí facilmente a barrinha dele de vermelha, a barrinha dele azul agora vai ficar com as duas barrinhas. Ele ainda é uma unidade bem papel, mesmo com essa redução de dano. Mas eu estou bem interessado em ver como ele vai ficar aí perigoso. No decorrer da luta, você vai montar uma build retranca somente com ele aí de DPS. E aí o outro, sei lá, é um Thanatos, ou é um Money Gold. E a luta vai prolongando. Você coloca vários redutores de dano aí também na sua formação. E aí a luta durou. Rodada 2, rodada 3, aí já tem mais aumento de dano. E aí você viu que alguém está lá vulnerável do inimigo que não tem uma proteção. que não está usando o Shun Sapporo e não conseguiu proteger todo mundo. Pronto, deu um hit kill ali no inimigo. Lembrando que o Shun MM, ele é até muito bom com o Shun MM, porque o Shun MM só cura se o inimigo sobreviver àquele hit. Como o Card, ele é um único hit. Então, se deu hit kill naquele único hit, o Shun não vai curar. Ao contrário, por exemplo, do Thanatos, que vai lá dar 5 hit. O Thanatos dá 5 hits de 20k, por exemplo, total 100 mil. Porém, aquele inimigo que o Shun está protegendo está com 80k. O que acontece? O Shun vai ficar curando, sei lá, o Shun cura lá 25 mil. Então, o... como é que fala? O Thanatos vai causar um hit de 20 e o Shun cura 25. Outro hit de 20 e o Shun cura 25. Agora não, se o Card dá um hit de 100 mil, o Shun não vai curar. Porque ele vai ser eliminado. Então, tem essa vantagem do Shun, que é um personagem muito metagame aí. Pode ficar enfraquecido caso o Card comece a vingar mais também, né? Temos aí o Camus, que é uma outra unidade aí que está no meta e é bem fraco também, né? Temos o Shura Divino, que depois que tira o escudo dele, vai ficar bem suscetível a um hit kill também. O próprio Afrodite Divino também é outra unidade, bem papel, não está protegido, não tem dente de dragão. Vai também sofrer um hit kill com certa facilidade. E lembrando, se o Card na Biocentelha dá hit kill, ele vai poder dar hit kill em outras unidades também, né? Então, tem que ficar ligado nisso daí. Então, seria aí algumas sugestões de personagens que ele pode se tornar aí um anti-meta também. Agora, a curiosidade fica só do tanto de aumento de dano que ele vai ter. Mas, aparentemente, possa ser um dano bem legal. Ele tem um dano legal. O problema do Card para contas flopadas de Cosmos, tipo a minha, é referente a build a ele de crítico. Ele tem que ter um crítico muito, muito alto mesmo, né? Tem essa dificuldade da galera de atacantes físicos, né? Ao Afrodite, a gente, às vezes, não vê tanto esse problema do crítico, porque ele dá vários hits. Então, alguns hits critam tanto, outros não. Mas o Card é não, é o único hit e tem que critar. Se ele não critar, é vergonha. Então, é isso, galera. Esse, então, foi o vídeo do Card. Um bate-papo sobre ele também. Então, minhas expectativas estão ok. Não está assim, nossa, que flopado. Mas não está aquela coisa assim, nossa. Mas me surpreendeu bastante, igual foi um gestalt, que quando eu vi, eu gostei pra caramba. Mas, no geral, está interessante aí o Card, beleza? Agora, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam desse buff que o Card vai ter com o seu CR. Comenta aí também se teve alguma coisa que eu não percebi. Deixe aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau. Tchau.